O Calu chegou! Olha as linguiças, vira as linguiças ali, pelo amor de Deus! Alguém vira as linguiças! Tá crua? Beleza! É Eliseu! O Tiago tá sobrado na final! O Tiago tá garantindo! Olha o tamanho do troféu dos caras, olha o troféu dos caras! Olha o troféu! Valendo o troféu! Especial duplo! Atirei! Especial do Linho já! Agora vai lá! Não tem socorro! Sai do Linho, tá preenchido! Vai na China, que arrebenta! Vai lá! Ei! A Ana! A Ana! O! Vai lá! Vai lá no final! Vai lá no final! Vai lá! Olha lá! Deixa lá! 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E é o massacre do Spray, né? Então, já vem o jogador. É a final de Márbara vs. Cap. Tirou um, tirou um. Acombo, acombo, acombo. Mataram o especial. Mataram o especial. Vai matar o especial. Vai matar o especial. Matou a turma, hein? Batou aqui, batou ali Opa, já não Chamou a morte ali Você não tem especial Vai, mais duas Ganhar duas Melhor de três, hein Mano, é lindo isso, cara Eu posso sentir isso, velho Afinal Eu também não É ao vivo, é assim mesmo Tudo bagunçado Oi Não fala, ui Ganhou Isso, Luiz Isso, Luiz Mano, vai, vai, Luiz Eu adoro linguiça Mano, eu adoro linguiça 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 Eu posso sentir isso, mano Linguiça Narra aí, ô baixinho Opa, foi lá Eu tomo a bebida Que fica se solta Viu, só que Ganhou Radu Radu, gol Strider Do especial Do strider Gostou todo o seu tempo Mesmo assim, não é certo Mas no pixel Do especial Toma, Alice Traitor Vai pra cima Um combo Seis hits Mais um quadro Faça o combo Eita Porra Meu Deus do céu Ninguém pega esse slide Olha que obra linda Faz um especial O Naruto faz Ô, Luiz Gravando o vídeo Do vídeo Pega ele Não troca, meu filho Meu Deus, você foi a mim Vamos lá Pra cima agora Vai, agora, Juvalentai Vamos lá Ela que conseguiu Conseguiu Pegar o pé E matar todos os zumbis De dor Agora vai lá Desculpa, gente Vai pra cima Vai pra cima dela, Baxinho Vai treinar Mas morreu Filha da mãe Tatsumaki Vai lá, Capitão América Vamos lá Vai acabar Vai acabar Vai pra cima dele Vai pra cima de novo Opa Não acerta Capitão América Tatsumaki Tiago Ué 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 Fala ali no microfone Dá o microfone aí Algumas palavras aí É agora Obrigado, obrigado a todos É só aniversário? Não, é aniversário Muito obrigado, agradeço Obrigado O passado é agora Mega Drive Super Fight Fight Um coleciona